Oi, eu sou... Oi, eu sou Chico Corrêa e estou aqui com Caipirinha Appreciation Society. Muito bom. Ó, eu já tenho tudo pra essa negra, hein? O que ela quer mais, porra? Assiste! Assiste o paizinho! Assiste o paizinho! Bom, bringing Brazilian music beyond the clichés as usual, this time with lots of local activity. Yes, yes, yes. We are making this show during our holidays, so we will not talk too much, but we will give you some hints of what is going on with us here in this beautiful city. Yes, we should call this a blogcast, because it will bring lots of little adventures in the streets and what we've been doing out here in Recife, so enjoy it. Good music and good fun. Yes, yes, yes. So, let's go. O que não falta é o amor Como meu pai me ensinou, aprendi a enfrentar a dor. Consigo me alimentar de memórias, histórias e vitórias que já passaram. Por isso, me lembrarei de ver o céu, ouvir o mar e sentir o silêncio soar. O que não falta é o amor A morte escurece, mas a vida amanhece, tudo acontece sem som. A vida desaparece, mas a gente não esquece, em cada sol renasce seu dom. O que não falta é o amor O que não falta é o amor Na esperança de quem não tem Como meu pai me ensinou Aprendi a enfrentar a dor Consigo me alimentar De memórias, histórias e vitórias que já passaram Por isso me lembrarei De ver o céu, ouvir o mar e sentir o silêncio soar A morte escurece, mas a vida amanhece Tudo acontece sem sonhos A vida desaparece, mas a gente não esquece Em cada sol renasce seu dom O que não falta é o amor Na esperança de que não tem Como meu pai me ensinou Aprendi a enfrentar a dor A enfrentar a dor A enfrentar a dor Eu não quero saber se ela vai estar lá Pois eu juro por Deus que só vou pra levar A lembrança mais forte do que mais havia antes dela partir Eu vou jogar no mar Eu não sei o porquê eles não fogem de mim Como se de repente eu sumisse No repente da história de Deus Hoje fiquei invisível Sou chato cansado Não quero nem eu pra viver ao meu lado Que virá uma dona Que aos quatro cantos Leva meu nome na boca do sapo Eu não tenho prazer Nem qualquer rancor Eu só quero dizer Que a onda levou Além do teu amor O que havia restado O meu coração Já se cadizado Eu não tenho pra viver ao meu lado Hoje fiquei invisível Sou chato cansado Hoje fiquei invisível Não quero nem eu pra viver ao meu lado Que virá uma dona Que aos quatro cantos Leva meu nome na boca do sapo Eu não tenho prazer Nem qualquer rancor Eu só quero dizer Que a onda levou Além do teu amor O que havia restado O meu coração Já se cadizado Hoje eu sei que você Me acabou menina E nada restou Nenhum sopro de vida Só teu nome martelando em minha mente O pedido indecente Caindo a caindo Caindo a 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 caindo Well, but if you are a long-term listener of the Caipirian Appreciation Society, you know that we are restless, all right? We can't stand still for very long. So, on our holidays, we arranged to... To work, to be lecturers. We were guest lecturers at a local university that has a really interesting specialist course to teach people to work in the music business. Yes, so we were invited to talk a little bit about the Caipirian Appreciation Society and its ways. Then we come to the point to explain why the two tracks that we played before have something to do with that. What do they have in common? Both artists from the two opening tracks of this show were amongst our students. They were there listening to us as the audience. The names of the bands are Carnavale, the one we've just heard, and the one that opened the show was... Pais e Urubu Clan, or something like that. And now, the track we're going to listen to is also related to this lecture. What was that all about? Well, the gentleman who plays guitar in this band called Banda de Sidney is the teacher of this course. He plays the guitar and he composes as well. So, thanks, Felipe, and here's Banda de Sidney. Sing it in Portuguese instead of the usual French. Banda de Sidney Se todo barco segue triste na multidão E todo bom navegador leva a emoção De ter que andar no meio do mundo na ilusão De ter que andar somente em frente sem direção E no encontro com outros mares no turbilhão Contorna a brisa e segue firme na contramão Contempla o tempo azul de cima de algodão O mundo abaixa e o mar por cima vem mansidão Se todo mal que houver no mundo não será não Em cada dor com a sua história Seu coração revira sempre na memória Com um profão que cedo à tarde Adormece na solidão Se todo amor que houver no mundo não para não Carrega vivo um rio vivendo não para não Mas todo amor em um segundo numa explosão Será apenas uma seta de expansão E se tu les vois e o que eles fazem As fãs histórias do mal da dor E se você prende-o, ele não quer mais De novo esquema, dentro do revo Se você prende-o, ele vê o branco Se você não muda, ele não muda Se você diz verão, ele vê o ver Se você deixa o branco, ele tem medo Se você prende-o, ele vê o branco Se você prende-o, ele vê o branco Se ele não muda, ele não muda Se você muda, ele não muda Se você prende-o, ele não muda Você não quer saber, você não muda Se você prende-o, ele não muda Se você prende-o, ele não muda Se ele prende-o, ele vê o branco Se ele não muda, ele não muda Se você muda, ele não muda Se você não muda, ele não muda Você não quer saber, você não muda Tchau, tchau. Você está ouvindo Soas Radio. Angle Pão 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 Ascendo uma vela pra Deus e outra pro diabo Agradeço, você não se interessa mais por mim Posso passear no bosque, que o lobo não vem mais atrás Eu agradeço, você não se interessa mais por mim Me solta, me deixa, me larga, tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa de esperar, nem quero ficar nessa de querer O gato acha o rap muito interessante A cobra acha o sapo muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Acendo uma vela pra Deus e outra pro diabo Agradeço, você não se interessa mais por mim Posso passear no bosque, que o lobo não vem mais atrás Eu agradeço, você não se interessa mais por mim Eu agradeço, você não se interessa mais por mim Não me venha mais You know Sai de cima, deixa prende isso Não me prende aqui que eu tô com pressa Ando, pão, ie, 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 ie Ando, pão, ie, ie, ie Ando, pão Ando, pão, ie, 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 ie Me solta, me deixa, me larga Tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa de esperar Nem quero ficar nessa de querer O gato, a churrar, muito interessante A cobra acha o saco muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô No, não me prendem aqui Não me prendete aqui que eu tô com pressa Não me prende aqui que eu tô com pressa A CIDADE NO BRASIL 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 É UM FATO MAS, EM TODO CASO EU VEJO E TUDO É DESECIO EU FACE EM SABER O QUE ACHAM RESPIRO QUE NÃO É PAROS VIVOS E VIVO CHEIO DE CANSAÇO PREPIRO SER UM SEU NOCIVO E ASSIM VIVER DE QUEM TÁ EMBAIXO MEU OS OLE ESTÃO SENDO ENCERRADOS Querendo vencer algo errado O mundo ficando abafado O trânsito tá engarrafado E andando de modo arrastado Tá tudo como deveria Progresso pro mais abaixado E o resto é no bairro maria O TED já virou mania As manias já viraram TED Tem prédios na periferia Favelas na periferia dos prédios É um hobby rico fazer lobby Estado é sangue bom que cobre Põe a mesa quando é pra empresa Num bot quando é pro pobre Pros nobres tanta gentileza Foi com muita delicadeza Que disse a gente que sofre Que é nobre você ser a presa E trabalhando de coração Em prol da sua corporação Viver igual decoração Só por ser melhorar ambientes pros outros Não há nada de igual Cada copo tá com seu cada Uns vão de busão E quem é patrão vai de carangue portada Tantos hostes aqui reunidos Me dizem um pouco mais que nada Tantos nossos aqui reunidos É, todos nessa mesma casa Dão sua contribuição pra essa nossa fábrica de mágoas Ou é o trânsito, ou é o concreto Talvez algo que tem na água Todos juntos andam lado a lado E nada que foi combinado Tão dividindo o mesmo espaço Sem nem ter sido convidados Todos complexos, estranhos Entre si são diferentes Nem parecem ser da mesma gente Mas o que une é o que separa E dias piores, não dou por rir Todos unidos em blocos competindo entre si Eu não sei se eu entendi Uma coisa eu aprendi Que esses carros não vão voar Vão ficar engarrafados aqui Porque a cidade tem ódio Mas sempre é amor te dizer Você não odeia a cidade Ela que odeia você Os carros, as casas, os bairros, as massas As ruas, favelas, vielas e praças As carnes e muros, os homens pioneiros Vou dar liberdade pra seu prisioneiro É engraçado e poucos tão ligados Mas muitos se sentem sozinhos Se preocupam com o que tá lá longe Mas não ajuda nem sequer aos vizinhos A pressa e não perder o bonde Confessa e não saber aonde Se a meta leva ou tô com a sua mente Até o sopé do monte Paredes tão cheias de bichos E ruas tão cheias de lixos É um mundo bem civilizado Não há espaço pra mais nenhum bicho Não há espaço pra mais nenhuma vida Nem vida agindo livremente Tem vida social ativa E não atiça aguçar a mente Mas agora eu vejo claramente O imundo em algo limpo Democracia é só um escudo fajuto Porém se mantém destino São câmeras de segurança Protegem todos os recitos Mas nada como a esperança Pra querer não poder ser extinso Vividos a mais grande floresta Ela é fria e cinzenta São formigas na dispensa Consumindo esse planeta Quem não vive ao menos tenta Uns tornam uma salva violenta Que é sangue misto com a bobeta Pra mim tá pedindo um cometa É um império que tá tão decadente E evita de seguir em frente Que se ele tivesse um rosto Ninha nem poder mostrar os dentes Mas pela vida de um de pontos Se eu analisar o conjunto Envelheci, fiquei mais alto Os muros aumentaram juntos Só protegendo meus assuntos Tudo tá indo bem Se eu te der chance de fuder tudo Eu duvido que você não vem Eu te ajudo a tu ser feliz E a ter tudo que você não tem Se o peão se largou da raiz Vem pra cá doido para ser alguém E você tem a chance também Pelo menos há promessa Pelo menos você pensa Pelo visto não contesta Se o que resta é tentar ser feliz Com chuva ou com festa Porque a bruxa tá soltando A bruxa tá com pressa A cidade tem mil e uma coisas boas De ver, de se ter, de sentir, de comprar, de vender Porque a cidade tem vida Mas nunca ousou te dizer Você não vive na cidade Ela que vive você Os carros, as casas, os bairros, as massas As ruas, favelas, vienelas e praças As carnes e muros de homens pioneiros Toda liberdade pra ser um prisioneiro Os carros, as casas, os bairros, as massas As ruas, favelas, vienelas e praças As carnes e muros de homens pioneiros Toda liberdade pra ser um prisioneiro Caipirinha Appreciation Society Show A memória e pura As barra da liberdade pra ser um prisioneiro E aí E aí Pelo menos você A menina esperava seu homem chegar E olhava todo dia a linha do mar Ele só quer escutar o que ela quer dizer Ela sabe do desejo do seu coração Aí ela diz, vai querer O menino esperava essa mulher chegar E andava todo dia em cima do mar Ela só quer escutar o que ela quer dizer Ele sabe do desejo do seu coração Aí ela diz, por amor, por besteira A menina esperava seu coração A menina esperava seu coração A menina esperava seu coração Da vida, by Shaw And the last one was Amor de Muito By Chico Science, Nação Zumbi Agora vamos com Cláudio A beca A menina esperava seu coração A menina esperava seu coração Depois do almoço Depois do almoço eu caio na cama Só levanto na hora de jantar Ô vagabundo, é hora de trabalhar Eu não quero um emprego Não quero bater um emprego Não quero bater um emprego Isto aqui eu não nego Porque quero sossego Quero cafuné e dengo Novamente vou falar Deixa eu dormir mais um pouquinho E acorde na hora de almoçar Depois do almoço eu caio na cama Só levanto na hora de jantar Eu não vou me preocupar com o emprego Nem se visse Eu não quero compromisso Eu só quero malandrar Se eu encontrar o cara que inventou trabalho Com uma facolha retalho Depois eu não matar Ô vagabundo, é hora de jantar Deixa eu dormir mais um pouquinho E acorde na hora de almoçar Depois do almoço eu caio na cama Me levanto na hora de jantar Eu só quero um emprego É hora de trabalhar Quero viver sossegado Não bater um emprego pra ninguém Trabalhar não me convém É melhor viver parado Se quiser ser meu intrigado Então me manda eu trabalhar Então me manda eu trabalhar Deixa eu dormir mais um pouquinho E acorde na hora de almoçar Depois do almoço eu caio na cama Me levanto na hora de jantar Eu só quero um emprego pra ninguém Eu só quero um emprego pra ninguém Em Recife E eu só fui louco e comprei o ticket Yes, it was a party called Tabaqueira La Tabaqueira Organized by Alessandra Leão Caçapa This time around We would have Kiko de Nucci as well So we said We have to go to this one Yes Kiko de Nucci Whom you guys know so much From us talking about him All the time And also Chico Correa A really interesting guy From The Neighboring city Of João Pessoa Whom we had never seen live So it was a really interesting gig With all these People together Yes So let's enjoy Some of the music Not recorded live This time But form them separately Let's go São Jorge voou São Jorge voou no céu Com seu cavalo De espada na mão De espada na mão São Jorge matou o dragão Guerreia, guerreia, guerreia São Jorge Guerreia, guerreia, guerreia São Jorge São Jorge São Jorge voou São Jorge voou no céu Com seu cavalo Com seu cavalo De espada na mão De espada na mão São Jorge matou o dragão Guerreia, guerreia, guerreia São Jorge Sang Jane Guerreia, guerreia, guerreia São Jorge Guerreia, guerreia, guerreia São Jorge Ao meu São Jorge eu já pedi, e o que eu pedi ele atender. Rezei, 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 e recebi o que era meu. Rezei, 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 e recebi o que era meu. Ao meu São Jorge eu já pedi, e o que eu pedi ele atender. Rezei, 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 e recebi o que era meu. Rezei, 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 e recebi o que era meu. Rezei, 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 e recebi o que era meu. Rezei, 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 e recebi o que era meu. Guerreio é no lombo do meu cavalo Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Derrubo sem me esforçar A guarnição A guimba e a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado Que pensou em me ferir Com sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O gole da cachaça esquicho no ar Chorando na labutou sua corrente se quebrar E o golpe do destino Esse eu sinto, mas não caio Guerreio é no lombo do meu cavalo Guerreio é no lombo do meu cavalo Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Derrubo sem me esforçar A guarnição A guimba e a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado Que pensou em me ferir Com sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O gole da cachaça esquicho no ar Chorando na labutou sua corrente se quebrar E o golpe do destino Esse eu sinto, mas não caio Guerreio é no lombo do meu cavalo 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 Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Derrubo sem me esforçar A guarnição Guerreio é no lombo do meu cavalo 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 Manda, olha o besouro na rua Lua, raça, esse pá, sei de Maria faz papai Mãe, chora, já vem lá Lua, saindo por detrás Na São Cristian deu no cá No ideu na rosa, deu no rá Rapaz, que eu queria me encantar Olha o besouro na flor Lua, raça, esse pá Sei de Maria faz papai Mãe, chora, já vem lá Lua, saindo por detrás Na São Cristian deu no cá No ideu na rosa, deu no rá Rapaz, que eu queria me encantar Olha o besouro na flor Lua, raça, esse pá Sei de Maria faz papai Mãe, chora, já vem lá Não quero mais, já vem lá O desengano, não me vou Aqui por morrar, não seremos coxinando Mãe, chora, já vem lá Mãe, chora, já vem lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Chega de manhã Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto